dizer que o ideal é ainda a alma de todas as realizações. Um novo tempo se inicia, estamos em um período de inovação, transparência e capacidade de enfrentar qualquer crise. Entretanto, não podemos olhar para o enfrentamento sem a orientação da mais forte liderança, a liderança do nosso Deus. A Ele apresentamos sim essa primeira sessão que é marcada por um novo ciclo. Essa Casa de Leis tem o dever de cumprir fielmente sua função primeira de legislar e fiscalizar em benefício de sua gente. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aos que a edificam. Suplicamos a Deus nesta noite sabedoria, honradez aos nobres vereadores para representarem o povo itaiense. O Poder Legislativo é representado para o Bienio 2017-2018 por seu presidente, Ronaldo Medeiros Correia. Boa noite. Ilustríssimos senhores vereadores, autoridades aqui presentes, funcionários da Casa, cidadãos presentes a esta sessão. Quero agradecer também a presença aqui da internet, está sendo transmitida ao vivo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91. Quero agradecer a presença do secretário de Educação, senhor Álvaro Pinheiro, doutor Rios Simar, da Polícia Militar, que faz presente aqui. Muito obrigado. Vice-prefeito, senhor doutor André Lisboa. Solicito ao secretário que efetue a chamada dos vereadores. André Luiz Barreto Correia, Aldo Scalzer Correia, Deilton Souza Porto, Gelson Antônio Piccoli, Luiz Marcos Vilas Boas, Ronaldo Medeiros Correia, Sardelli Welber Rezende Santos, Valdemar Oliveira dos Santos, Winson Moreira Mendes. Havendo o quórum e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o excelentíssimo senhor secretário municipal de Educação, representante do Poder Executivo, em nome de Zuma, Álvaro Pinheiro, para compor a mesa. Convido o excelentíssimo senhor doutor vice-prefeito municipal André Lisboa, para compor a mesa. Convido todos os presentes para se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. O que é a internet, está sendo transmitida ao vivo. Aquele que habita no esconderijo, Vídeo do Altíssimo, a sombra do Ordem Corteiro, a gente descansará, Salmo 91. Ouvirão do Ipiranga, as margens prácidas, de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios búrgidos, brilhou no céu da pátria desse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, que do lado da nossa almeção, Brasil, um sonho intenso, um raio vivo, e a amor e a esperança a terra desce. Se em teu famoso céu, um sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pátria do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol é esponjete. Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, bem-susplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus visorios, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores, com a terra, mais do lar, da terra, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz do futuro e glória no passado. Nas cegas da justiça clava forte, Pátria amada, Brasil. Ouviremos agora a execução do Hino Municipal de Itaém pela cantora Indira. Ah, você está melhor. Levantai ao monte, no ribeiro da Angurana, O Exército Simplício chegou. Tambores, marcha, cales, sob o sol do novo mundo, é que é a mais fungente estrela erosa do Brasil. Dá-la e vá, noutras plagas, no estandarte que deslumbra o teu pendão. Dá-la e vá, noutras plagas, exaustamos em triunfo o teu porri. Do colosso imponente, teus rebentos, brava gente, salva a vila de água preta de Itaém. Tangidos pela seca, nordestinos veem as águas rebentos do chão. no milagre da poaia, e nas minas que se escavam, nas gemas dessas pedras, exaltemos Salomão. Dá-la e vá, noutras plagas, do estandarte que deslumbra o teu pendão. Dá-la e vá, noutras plagas, exaustamos em triunfo o Itaém. Do colosso imponente, teus rebentos, brava gente, mesmo ausentes, nunca irão te ouvidar. O verde dessa mata, a fortuna, pedras, ocas, nas terras extremas do sul. Ó serras piramboias, águas pretas e cascadas, ferrugem João Rezende, Água fria, gamileira. Dá-la e vá, noutras plagas, do estandarte que deslumbra o teu pendão. Dá-la e vá, noutras plagas, exaustamos em triunfo o Itaém. Do colosso imponente, teus rebentos, brava gente, mesmo ausentes, nunca irão te ouvidar. Do colosso imponente, teus rebentos, brava gente, mas gentil prefiro a morte, junto a ti. Quero agradecer a presença do doutor Julimar e a presença de doutora Jússi Leide Caris. Muito obrigado. Quero apresentar neste momento as comissões permanentes dessa casa para o bienio 2017-2018 para votação pelo plenário. Solicito que a secretária realiza a leitura das mesmas. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Gelson Antônio Piccoli, relator. Sardelio Helber Rezende Santos, presidente. Luiz Marcos Vilas Boas, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras e Serviços Públicos. Ronaldo Medeiros Correia, relator. Gelson Antônio Piccoli, presidente. O Índice Moreira Mendes, membro. Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação do Solo. Ronaldo Medeiros Correia, relator. Valdemar Oliveira dos Santos, presidente. Aldres Kauser Correia, membro. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Sardelio Helber Rezende Santos, relator. Valdemar Oliveira dos Santos, presidente. Aldres Kauser Correia, membro. Comissão de Ação Social, Direitos Humanos e Meio Ambiente. O Índice Moreira Mendes, relator. Deilton Souza Porto, presidente. André Luiz Barreto Correia, membro. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da pauta da sessão. Primeira sessão ordinária, primeiro período legislativo. Pequeno expediente. Leitura e apreciação dos ofícios e comunicados recebidos. Leitura e apreciação do projeto de resolução de número 1, 2017, da mesa diretora da Câmara. Leitura e apreciação do ato de mesa de número 1, de 2017, da mesa diretora da Câmara. Grande expediente, considerações gerais. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2017, Ronaldo Medeiros Correia, presidente. Solicito a leitura dos ofícios e comunicados recebidos. Ofício de número 7, a excelentíssima senhora Zuma Pinheiro dos Santos Vaz, prefeita municipal. Excelência, cumprimentando-a, vale-me deste ofício, para informar que, observando o sistema de leis dessa municipalidade, precisamente a lei orgânica municipal, foi verificado que se encontra desatualizada, haja vista que a mesma foi promulgada por esta Casa de Leis, no ano de 1990. O poder legislativo, representado por seu presidente, solicita de vossa excelência que encaminhe a esta Câmara de Vereadores projeto de lei que institui comissão especial de estudos para revisão da lei orgânica, posteriormente nomeados por vossa excelência. Saliento ainda que, na primeira sessão ordinária desta Casa, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2017, será apresentado e apreciado o projeto de resolução que visa a reforma do regimento interno da Câmara de Vereadores deste município. A proposta é apresentar, para apreciação em plenário, os projetos de revisão do Poder Legislativo, em conjunto com o Poder Executivo. Assim, aguardo resposta para elaborar a pauta da primeira sessão ordinária. Nada mais a tratar, nessa oportunidade, colho o ensejo em renovar estima e consideração. Ronaldo Medeiros Corrêa, presidente da Câmara. Ofício de número 8. A excelentíssima senhora Zuma Pinheiro, do Santos Vaz, prefeita municipal. Senhora prefeita, cumprimentando-a, tendo em vista que a empresa Fibria tem responsabilidade direta pelo transporte de eucalipto e que a mesma tenha acarretado prejuízos pela passagem de carretas pesadas advindas do município de Vereda, venho com devido respeito solicitar providências urgentes, posto que o tráfego de tais veículos tenha acarretado prejuízos de toda a ordem, a saber, danos com a destruição do encascalhamento da rodovia Itaim, Vila São José, até a divisa com o município de Vereda, como também a destruição de passagem molhada, bueiros, bem como danos ao calçamento das ruas principais do município de Itaim. Com a intenção, primeiro, em proteger os munícipes e o patrimônio público, solicitamos as providências a fim de que os danos sejam reparados sem prejuízos ao horário público. Nessa oportunidade, colho em seja em renovar estima e consideração. Ronaldo Medeiros Correia, presidente. Solicito a leitura do projeto de resolução nº 01-2017, de autoria do vereador, presidente Ronaldo Medeiros Correia. Projeto de resolução de nº 01-16 de fevereiro de 2017. Institui no Poder Legislativo de Itaim a comissão especial para revisão da lei orgânica municipal, bem como do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Itaim, Bahia. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itaim, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 41 da lei orgânica municipal e o artigo 38 do regimento interno dessa casa legislativa, faz saber que o Poder Legislativo decidiu e ele promulga a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica instituída a comissão especial de revisão da lei orgânica municipal e do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município. Parágrafo único. A comissão de que trata esta resolução será responsável pela realização dos estudos, revisão e apresentação diante do projeto da lei orgânica municipal e do regimento interno, com as alterações propostas, visando a modernização destas normas. Artigo 2º. A comissão de que trata esta resolução será composta por três representantes do Legislativo Municipal, dois representantes do Executivo Municipal e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Os membros dessa comissão especial serão nomeados pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, após as respectivas indicações de cada segmento representado. Parágrafo 2º. Essa comissão especial será presidida por componente integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Itaim, indicado por seus pais. Parágrafo 3º. Nos casos de ausência ou impedimento do presidente dessa comissão especial, a comissão especial será atribuída ao vereador de maior idade dentre os seus componentes. Artigo 3º. As deliberações dessa comissão especial serão tomadas por maioria de seus membros. Artigo 4º. Após sua constituição, a comissão especial instituída por esta resolução terá 180 dias para a conclusão dos estudos e a apresentação de anteprojetos contendo as alterações por ela propostas. Parágrafo 1º. Esse prazo poderá ser prorrogado por iguais períodos, mediante requerimento justificado pela comissão aprovada pelo plenário da Câmara. Parágrafo 2º. Fim dos trabalhos. A comissão especial de que trata esta resolução apresentará relatório das atividades desenvolvidas, encaminhando-o juntamente com os anteprojetos de que trata o parágrafo único do artigo 1º desta resolução. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Diz-se, publique-se e cumpra-se. Câmara Municipal de Vereadores de Itaen, 16 de fevereiro de 2017, Ronaldo Medeiros Correia, presidente. Quero agradecer a presença do nosso colega suplente, Anderson Ribeiro. Boa noite, gente. A finalidade da lei orgânica e do regimento interno já está ultrapassada. A minha finalidade é poder colocar as coisas em ordem e atualizar as coisas para que a gente possa fazer um governo que não... Regimento interno de 2007, que é a lei orgânica de 2002. Estamos em 2017. Eu acho que é bom a gente fazer uma revisão, atualizar as coisas para melhor funcionamento da cidade, do poder legislativo, do poder executivo. será qualidade de vida para cada morador de Itaen. É isso que eu quero dizer nesse projeto. Se algum vereador quiser comentar sobre o projeto de resolução, a palavra está sendo franqueada. Sr. Presidente, permissão para falar sentado. É o projeto que o presidente já está encaminhando? Ou foi só um ofício? Eu não entendi muito bem. Já é o projeto? É o projeto. É com relação à formação da comissão que eu gostaria de ter um esclarecimento um pouco maior de como que vai ser feito representantes, acho que do legislativo. Camila, pode repetir, por favor? Três do legislativo e dois do legislativo. O projeto será enviado para as comissões da casa. Solicito a leitura do ato da mesa de número 01, 2017, da mesa diretora da Câmara. Institui calendário legislativo para as sessões legislativas ordinárias de 2017 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Itaen, Estado da Bahia, usando das atribuições legais que lhes são conferidas por lei e disposições regimentais, edita o seguinte ato de mesa. Artigo 1º. Fica instituído o calendário legislativo para a sessão legislativa ordinária do ano de 2017, no horário das 20 horas, nos seguintes termos. Fevereiro, duas sessões. Março, cinco sessões. Abril, quatro sessões. Maio, quatro sessões. Junho, quatro sessões. Agosto, cinco sessões. Setembro, três sessões. Outubro, três sessões. Novembro, quatro sessões. Dezembro, duas sessões. Artigo 2º. As sessões solenes serão realizadas nas datas fixadas no artigo 18 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores em contrário. Registre-se, afixe, publique-se, cumpra-se. Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itaen, em 16 de fevereiro de 2017, Ronaldo Medeiros Correia, presidente, Sardelli Welber Rezende Santos, vice-presidente. Se algum vereador quiser comentar sobre o ato da mesa, a palavra está sendo franqueada. Abrindo o grande expediente e entrando no momento de qualquer natureza, o vereador que quiser fazer o uso da palavra, neste momento, está sendo franqueada. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas. Boa noite à minha filha, linda Júlia, minha esposa, Júcia, Polícia Militar. Os representantes do movimento Água Preta, Água Limpa, que tanto lutaram pela qualidade e pela água de Itaen. Gostaria de agradecer a todos que me confiaram e demonstraram, através do voto, que eu posso estar aqui lutando por cada um de vocês. Não apenas pelos 391 votos, que para alguns pode ser pouco, mas para mim é muita coisa. pretendo na minha função legislar e fiscalizar, pois fazendo isso eu protejo os cidadãos. Quando a verba da educação é desviada ou saqueada, o filho do pobre fica sem merenda e sem livros para estudar. O professor tem seus salários atrasados. Quando o dinheiro da saúde é mal investido, os idosos, as crianças, as gestantes, sofrem sem médicos e sem medicamentos. Por isso, estarei do lado do povo, dou a quem doer. Recentemente, mais precisamente hoje, eu soube que a pastoral da criança teve a pastoral da criança que é uma entidade muito importante, como todos nós sabemos. Ela acolhe 369 famílias de Itaem, gestantes, crianças de 0 a 6 anos e tem grupo de idosos. Ela teve uma funcionária demitida, dona Rusa. Então, eu estou aqui para lutar por esse povo, esse povo pobre. São 369 famílias prejudicadas. Eu não estou ocupando a gestão, não estou ocupando. Eu quero que isso se organize para que o povo deixe de sofrer. A PAI, Educandar André Luiz, a BB Comunidade, IEFAI. A comunidade de Itaem precisa de explicações. Eu estive conversando com o secretário de Educação, Álvaro Pinheiro, que se faz presente, ele me explicou só que quem precisa de explicação mais é o povo. O povo que está sofrendo. E eu solicito, eu convido o Álvaro, se ele puder falar hoje ou se ele puder falar na próxima sessão, que ele explique, explique para o povo de Itaem sobre a IEFAI, Educandar André Luiz, a PAI, na verdade é a parceria com o Executivo. Que essas entidades precisam, elas sobrevivem da parceria com o Executivo. E eu acredito que o Executivo, iniciando agora, vocês querem ajudar o povo e o povo espera isso. Espera ansioso por isso. Vamos mudar um pouco o foco? Eu não sei nem o tempo que eu tenho disponível. Cinco minutos? Sobre Batinga. Batinga que sofreu com a falta d'água também. Só que o problema da falta de Batinga, a falta d'água, não é o que vem ao caso. O problema que a gente vem desenterrar agora é o problema da criação de porcos em Batinga. É um problema de saúde pública. Não adianta a gente fazer um asfalto o pessoal de Minas veio bonitinho e tal. Aí para em Batinga, no hotel, no restaurante para almoçar, e vem aquele odor fétido. Estive conversando hoje com o promotor de justiça, o doutor Fábio, o doutor Fábio Corrêa, que tanto é solícito à comunidade Itaem. Ele disse que vai correr atrás porque problemas judiciais antigos, agora é outro juiz, e a gente vai correr atrás disso. Que seja feita uma porcilga comunitária, porque muitas pessoas necessitam dessa criação de porcos. Então, o povo de Batinga, muita gente se beneficia com a criação de porcos, mas muitas pessoas são prejudicadas. agradeço aqui em nome de Manuel Binda Siqueira, esse cidadão itaiense que tem uma história bonita, que ele passou por um problema muito difícil do alcoolismo, só que ele venceu. E hoje ele ajuda mais de 200 crianças de Itaem. Então, um rapaz desse, ele tem que ser valorizado em Itaem. Atualmente, a Secretaria de Educação com o Álvaro Pinheiro tem ajudado, agradeço muito. Eu não estou aqui para fazer politicagem, eu quero parabenizar o que é feito e se tiver errado eu vou cobrar. O povo precisa disso. Entendeu? Dar a César o que é de César. Então, Álvaro, eu agradeço em nome do resgate, pelo apoio. As outras questões a gente precisa resolver de APAI, EFAI, entendeu? Em breve, além do resgate, nós teremos oficialmente mais duas entidades representativas que só vêm a somar no nosso município, que são elas a AKF, Associação Camargo de Futebol, que tem um projeto muito bonito, e a Associação Água Preta quer água limpa. Esse povo que lutou, esse povo que queria fazer que queria trancar a ABA 290 e não trancou em respeito ao juiz. Mas nós fizemos bonito em frente ao fórum e o povo agradece. Não é porque choveu que o povo tem que se acomodar, não, porque com 30 dias de chuva, sem barragem, o povo vai sofrer novamente. Então, você que é cidadão de Itaim, isso é cidadania. Faça seu papel de cidadão. vá às reuniões da Água Preta, Água Limpa, isso é de interesse público. Vocês serão beneficiados com isso. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar aqui uma pessoa que vai somar com a educação de Itaim. O senhor Laurentino, cadê ele? Ele é baixinho, mas nem tanto. Ele tem um projeto de tecnologia de formação que eu conversei com o Álvaro Pinheiro, pode ser muito bem utilizado na educação de Itaim. As notas, a frequência escolar, biblioteca, tudo você pode acessar da internet. A gente não tem como fugir da informação, da tecnologia de formação. A gente só vai progredir paralelamente a isso. agradeço a todos pela oportunidade. Já encerrei meu tempo, mas, para finalizar, isso aqui é muito importante, a frequência do vereador na Câmara. A gente vem uma vez por semana, eu acho injusto o vereador faltar sem justificativa. Então, desde já, eu quero autorizar o meu salário se eu faltar. Agora, quem faltar vai ser penalizado. Entendeu? Eu autorizo cortar meu salário se eu faltar. A não ser que eu tenha altercidade, que eu esteja doente. E eu espero que o seu presidente desse a falta de quem merecer. Estou doido para enxugar a máquina. No mais, muito obrigado. a todos. Tomara que falte seis. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Valeu. A palavra continua franqueada. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, colegas aqui presentes nesta noite, fazer uma saudação especial, né, a Álvaro Pinheiro, representando aqui a prefeita Zuma, ao nosso vice-prefeito, doutor André, é um prazer tê-los aqui. Toda a população aqui presente, sejam todos bem-vindos. essa é a casa de vocês, é a casa do povo, internautas que estão aí nos assistindo também, boa noite a todos. Doutor Julimar, doutora Jusimar, Guilherme, assessor aqui presente também, sejam bem-vindos. a gente gostaria primeiro de agradecer, a gente tem a obrigação de agradecer a população, de estarmos aqui mais uma vez, mudamos aqui o lugar, a gente estava lá do outro lado, agora está aqui, mas eu agradeço a população imensamente por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui, representando a população, representando os interesses dos itanhaenses de uma forma geral, não só aqui da sede, mas zona rural também, eu tenho um compromisso com as pessoas da zona rural, alguns distritos, então a gente agradece a todos por essa oportunidade de estar aqui, digo a vocês que os colegas que estão aqui pela primeira vez já é uma honra e uma satisfação, e agora estou podendo sentir quando você consegue, essa reeleição é muito gratificante também, percebe que a população aprovou o trabalho e por isso a gente está continuando por mais um mandato de quatro anos, então é uma sensação muito interessante, eu agradeço de coração a Deus e as pessoas que fizeram com que a gente pudesse ter essa oportunidade mais uma vez. Aproveito a oportunidade também para trazer algumas informações a vocês, semana passada na sexta-feira mais precisamente, a gente teve uma alegria muito grande de estar lá em Alcobaça juntamente com Álvaro Pinheiro, com Zuma, Sarsdell, que também estava presente lá, algumas autoridades, o governador do estado esteve lá também naquele momento, e a gente pôde receber, a prefeita recebeu para o município uma viatura para a polícia civil, fruto de uma solicitação do deputado Eduardo Salles, a gente ficou muito feliz, eu já havia comentado aqui, nesse período dele, a gente sempre lá presente, junto com a prefeita, e foi um momento gratificante a gente receber um benefício, uma melhoria para a nossa cidade. Com relação à crise hídrica que a André falou, e a gente participa desde o ano do movimento Água Preta, Água Limpa, parabéns às pessoas que estão encabeçando verdadeiramente esse movimento, André, que foi um dos precutores, realmente é um trabalho muito bom, e agora vai se transformar em uma associação para ter legalidade perante a justiça, para poder conseguir também algumas coisas para o município de Itaem, isso é muito importante, e eu me sinto na obrigação de fazer uma prestação de contas também, porque nessa crise hídrica que todos sentiram, nós também sentimos, e a gente tentando ajudar a população, nós corremos atrás, conseguimos o carro-pipa, eu agradeço aqui a Lutz Viana, do Laticínios da Vaca, que doou esse carro-pipa, agradeço também a Álvaro Pinheiro, a prefeita, pela parceria, e foram distribuídos aqui em Itaem, mais de 170 mil litros de água durante cinco dias, atendendo a população, que realmente estava passando por esse momento de dificuldade. Então a gente fica feliz, eu agradeço a Lutz Viana, que cedeu esse carro para poder atender. Mas como a André falou, a gente acredita que não são essas ações que são mais importantes, mas sim essa preocupação futura com essa questão hídrica, e aí cabe toda uma análise, um estudo que deve ser feito com relação à captação, se muda, se não muda, se o posto artesiano vai atender. A gente fica nessa expectativa, não podemos cruzar os braços só porque está chovendo, a gente tem que estar atento, a gente enquanto vereador, população também, para poder acompanhar isso de perto e a gente cobrar ações mais efetivas da Embasa, do Governo do Estado, a prefeita também está imbuída nesse propósito, a gente confia e acredita que realmente a gente vai se resolver essa situação de uma vez por todas. Não poderia deixar aqui de aproveitar a presença da Diabra representando a prefeita e fazer também alguns pedidos, a gente vai ter todo o tempo para estar trazendo alguns requerimentos, alguns projetos, mas o pessoal me cobrou e eu tenho apenas duas reivindicações para fazer, uma é com relação à iluminação do bairro João Adalberto Corrêa e eu peço até Jedais que por favor fizessem um ofício para amanhã ser entregue ao secretário de infraestrutura, mas Álvaro está aqui e já pode também reforçar para que seja feita uma vistoria na iluminação do bairro que tem algumas partes ali que realmente estão muito escuras e o pessoal me cobrou essa questão do bairro. Outra cobrança que eu faço é com relação ao PSF dos Arruda, Álvaro, o pessoal da comunidade está me cobrando porque me parece que está inativo, está parado, não está funcionando ainda e ali, aquele posto atende mais de 60 famílias ali do entorno, então o PSF é importante para a região do Mutum, para a região dos Arrudas, é uma conquista que levou muito suor, muito sacrifício, a associação da área, a gente entrou com o projeto, o prefeito executou e construiu o PSF, então eu peço da comunidade que seja reativado, que seja feito um trabalho de continuidade a esse atendimento médico, que a cada 15 dias o médico ia lá e atendia essas pessoas previamente atendadas. então a gente faz essa cobrança e do mais a gente deseja uma boa sorte a todos os colegas, ao presidente, à mesa diretora, que todos realmente possam, eu acho que deixar de lado essas picuinhas, essas questões políticas, partidárias, o individualismo, que cada um realmente deixe de lado isso e vamos pensar no povo, vamos pensar na população, vamos pensar no que é melhor para Itaim, que eu tenho certeza que todo mundo irá ganhar com isso, acho que esse é o nosso propósito a partir de agora, vamos estar aí junto, torcendo para que a prefeita realmente faça uma boa gestão, a gente confia, acredita que tem tudo para poder dar certo e no que depender da gente para poder ajudar nesse caminhar, nesse novo caminhar que está em S.V. nesse instante, a gente vai estar aí para poder ajudar e ao mesmo tempo também cobrar ações efetivas, fiscalizar, fazer, de fato, o nosso papel de vereador, acho que é isso que a gente tem que fazer. Mas desejamos boa sorte a todos e que vocês possam participar mais das sessões, a gente fica feliz quando vê a casa assim cheia, no pleito passado a gente teve algumas sessões que realmente nos deixava um tanto quanto desanimados, quando a gente chegava e tinha quase 5 pessoas apenas aqui no plenário, realmente a gente é triste, a gente fica desmotivado para poder trabalhar. Então que vocês realmente participem mais, venham mais à Câmara para acompanhar, para ver de perto o que o seu vereador realmente está fazendo pela melhoria, pelo benefício, pelo progresso da nossa querida Itaen. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus, um abraço. Sr. Presidente, colegas vereadores, secretário de educação aqui representando a prefeita Álvaro Pinheiro, vice-prefeito, doutor André Lisboa, comunidade aqui presente, meu boa noite, saudar também os internautas que nos acompanham neste momento através da internet, cumprimentar também a polícia militar, enfim, a todos aqui presentes. E quero aqui agradecer a todo o povo, as pessoas que aqui estão, e também agradecer de forma especial a todas as pessoas que deram o seu voto de confiança a mim. E também agradecer àqueles também que a gente sabe por um motivo justo também, tinha seus vereadores, então, assim, que contribuíram para que nós aqui chegássemos. Eu penso que no meu primeiro mandato eu dei uma contribuição importante para o município de Itaim. Fiz um mandato pensando sempre no povo, no melhor para o povo. Quando veio, eu fui para tentar um segundo mandato, naquele momento, por questão de coligação, acabei não se elegendo, se fosse com a mesma votação que eu tive há quatro anos, agora eu estaria eleito. Então, é questão de coligação. Reafirmo aqui meu compromisso, mais uma vez, de conduzir o meu mandato em favor do povo, legislando, fiscalizando, sempre olhar com o olhar clínico naquilo que é melhor para o povo. Claro que estamos vivendo um momento, um período de crise na política do nosso país, onde grande parte dos políticos do nosso país estão envolvidos, atolados em um mar de corrupção sem precedente. e nós aqui vamos, com certeza, fazer diferente, mostrar o nosso compromisso, fazer um mandato pautado na ética, na transparência, na honestidade. Eu acredito, é isso que é o compromisso de cada um de nós. Precisamos fazer, sim, diferente. Eu, sempre a minha vida foi transparente, sempre clara, eu acho que eu não poderia aqui dizer, deixar de fazer um esclarecimento. Quando terminou as eleições, que a gente foi eleito, eu disse, estaria aí pronto para ajudar a administração para o melhor de Itaim. E aí, grupos, pessoas que me apoiaram, quer dizer, na política você é exposto a tudo, vai a comendários maldosos, Demas se vendeu, Demas se beneficiou, fez compromisso, algo, pensando em si. Estou aqui falando com todos, aqui tem pessoas, todos os segmentos, pessoas que me apoiaram, pessoas que, olho no olho, jamais recebi um real, jamais fiz acordo em benefício próprio. Desde, estou falando aqui, tenho pessoas do executivo, tenho do legislativo, presidente, jamais. Então, estou esclarecendo, meu compromisso é sim com o povo de Itaim, onde jamais recebi um real em benefício próprio, jamais acordei, está aqui presidente, está a pessoa representando o executivo. Este é a minha postura. Então, estou aqui esclarecendo, é o momento que eu acho que aqui eu preciso falar olho no olho com as pessoas. Então, tem pessoas que cobraram sempre essa resposta minha. Estou aqui esclarecendo as pessoas que votaram e cobraram isso de mim. Quero aqui dizer também o meu compromisso de contribuir, fazer um mandato onde contribui para que a gestão, a administração, o Zuma, Pinheiro, ande para frente. Por quê? Porque o município, quando não anda para frente, quem sofre é o povo, quem paga o pato é o povo. Então, a gente tem o compromisso de votar. Claro que aquilo que for bom para o povo estarei, sim, favorável. Aquilo que for contrário, claro que eu tenho todo o direito de me posicionar contrário. Então, este é o meu compromisso. Quero aqui dizer também que eu, assim que a gente tomou posse, eu procurei a administração sobre que nós, como foi dito para os colegas aqui, há uma crise hídrica de água no nosso município. Porque, claro que em todo o país, no nosso município, há uma crise. Então, eu fui à prefeita, encaminhei um documento solicitando em Santa Rita, tem batinha que tem esse problema, e Santa Rita, como um problema grave de água nas pessoas passando nessa cidade, fiz um ofício solicitando para que a administração intercedesse e tomasse uma atitude. e a prefeita teve a sensibilidade de ir lá reunir com a comunidade e assumiu o compromisso de resolver, quando conseguiu uma água com um proprietário que já tinha sido compromisso desde campanha que ela havia prometido, ela assumiu o compromisso de resolver esse problema. Então, a gente está aguardando, mas ela teve a sensibilidade que destinou um carro para que, um carro-pipo para que fizesse, pegasse a água de uma propriedade e levasse até o reservatório. Claro que não é a solução, então eu não estou aqui cobrando para que apresse nessa questão, porque realmente não é a solução e a gente sabe que a prefeita está envolvida e está comprometida com esse problema. E a gente sabe que o problema não é só em Santa Rita. Encaminhei também um ofício a essa casa, porque acho que tem que unir forças, os colegas vereadores, a gente cobrar, não só, sabe que é um problema que depende de até a esfera estadual para que resolva, encontre uma solução para resolver esse problema da questão da água de Itaim. Como os colegas disseram, porque choveu que deve se acomodar. Então, tenho certeza que todos os colegas vereadores estão aqui empenhados nessa luta para que realmente seja solucionada. Eu acho que investimento na questão de água, na questão para o povo, não é gasto, é investimento, não pode deixar o povo sofrer. Então, senhoras e senhores, este, eu quero aqui dizer que é a minha fala, e para finalizar, quero aqui dizer, no meu primeiro mandato, eu sempre tive uma postura de, as minhas ações, Alguém Pinheiro, não foi apenas dentro do município, e sim, sempre de força política na esfera estadual. E eu estou buscando também isso para que, não é, eu possa dar a contribuição de alguma forma para o município, estou buscando apoio junto a alguns deputados aí, para que a gente possa ajudar o município. Então, eu quero aqui dizer para a população de Itaem, estou aqui para contribuir com a Itaem, para ajudar a Itaem e dizer que meu mandato está a serviço do povo de Itaem. E muito obrigado a todos, todos vocês que vieram, a gente espera que realmente essa casa seja sempre frequentada por vocês, porque é melhor para o parlamentar, é melhor para a gente, vocês vão acompanhar o trabalho da gente. E muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, vice-prefeito, senhores vereadores, boa noite, comunidade aqui presente. Quero agradecer aqui também algumas pessoas que fez essa contribuição, deu pelo meu terceiro mandato aqui nessa casa, dona Criza, Toninho, alguns amigos aí. E não deixar de fazer nossa cobrança. A minha cobrança hoje aqui começa pelos vereadores. Chamar esses nove vereadores para unir a prefeita, mas quem mais precisa da prefeita é a população. Nós precisamos colar com a prefeita para dar um apoio a ela, que eu acredito que a prefeita não vai fazer nada de errado porque todo mundo conhece a sua família. Já foi gestor por duas ou três vezes. Não adianta o vereador ficar criticando no começo, eu acho que nós temos que dar apoio. É daqui quatro anos que nós vamos valorar quem é ela. Eu até, o mandato passado, era muito fã do prefeito Bitví, falava muito bem dele. Não conhecia uma figura do Alves Pinheira, o Bitví é bom no drible, mas Alves Pinheira não tem drible, não tem educação demais. Me atendeu de uma situação que hoje eu me exponho à disposição do prefeito, não interesse em troca, nem quero até que peça o vereador para ficar ameaçando. Ah, vou à troca. Não, vamos dar apoio ao prefeito, ela vê o que a gente merece. Eu falo com o Alves Pinheira, o que eles precisarem aqui nessa casa, do meu voto, mesmo se eu estiver viajando, vou perder um pouco do salário meu, que o André já passou a ordem porque eu perco muita reunião. Acho que vai ser o vereador que não vai receber nada porque eu perco muita reunião. Mas o que precisar, pode contar comigo, Alves Pinheira, isso eu falo pela população, não quero nada em troca, nunca vou te ameaçar em nada, falar que eu quero tal coisa. O que vocês mandarem aqui, eu vou votar a favor. O povo quis vocês, vocês é o melhor para Itaim. Agora, eu quero uma cobrança aqui Alves Pinheira, presidente, vereador. Essa crise da água, eu andando pelas fazendas, vamos perder a consideração alguns amigos que tem aqui em Itaim. Tem cinco retos de cavadeira esgotando os brejos, que as bacias de água Deus fez para segurar a água para vir os poucos. Não adianta fazer poço artesiano, que Deus vai mostrar que o povo está fazendo coisa errada. Cinco retos de cavadeira esgotando os brejos, que para mim é um pecado. É ver duas retos de cavadeira de tiaflotônio fazendo esse... aqui para cima. Eu ficava 30 dias cheio quando chovia, hoje chove, hoje amanhã está seco, porque não tem uma bacia de água. Nija Quetor, se você puder fazer essa cobrança para nós, que você é mais entendido, vê o que pode fazer. Proibir essas máquinas. Assim como o Ibama prendia trator nas matas, prende essas máquinas também, porque está acabando aqui uns tempos, nossos filhos vão morrer de sede, não existe. Não adianta correr atrás de... Não adianta correr atrás de que vai fazer esses postos também, vai matar futuramente. Cadê a água? A água vai para 100 metros, é só quem tem dinheiro para fazer postos. Prende essas máquinas, multa esse pessoal. Se você subir aqui para o lado da Pai, eu queria ter a sorte que alguém teve de levar o juiz no nascente do Rio, levar ali no brejo que se esgotou agora com cinco metros, cabou o brejo, levar na Pai onde os gontos tem ali que cabou quase um alqueirão de bacia de... Só a gente olhando aqui para ver que aquilo que está acabando nas nascentes de água. Vamos correr atrás e vamos corrigir. E obrigado a todos vocês. Aplausos. Obrigado. O presidente Ronaldo, cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, polícia militar, comunidade aqui presente, aquele que nos assiste e vê internet, o secretário de educação Álvaro Pinheiro, o vice-prefeito André, os advogados aqui presentes, que estão aqui participando também da nossa reunião. Então, como é a primeira reunião, nós vamos aqui agradecer o voto de confiança que a comunidade de Itaem, Itaem e os distritos, depositou na nossa pessoa 832 votos. E estamos também à disposição da comunidade, do povo, para poder estar cobrando as necessidades e fiscalizando. Como nosso colega Dema comentou sobre a água de Santa Rita, eu tinha conversado com Álvaro em dezembro do ano passado, passei mais ou menos a situação para ele. Só que nós fomos cobrados pela demora e a falta de água, juntou a comunidade com alguns fazendeiros lá em cima. Nós compramos, nós pesquisamos a quantidade de cano que precisava, de 850 varas de cano. E conseguimos 14 bezerros com os produtores rurais, para poder, se caso a prefeita Zuma não fosse fazer imediato, nós também estamos aqui para parabenizar ela pela ação, que não precisou dos fazendeiros ter doado. Não pegamos, ia pegar depois da compra. Só que nós também fomos cobrados que os canos chegam, mas já tem mais de 15 dias e realmente estamos precisando de água. Aqui lá a situação está fácil. Por quê? Na época que nós estávamos na frente, a comunidade propôs a fazer mutirão e abrir no braço de homem. Quem não podia ajudar com dinheiro ou com 50, ia trabalhar diária lá. Ia dar o braço de homem e ia fazer. Que ficou 4.500 metros de comprimento. E com essa água, eu acredito que resolve o problema de Santa Rita, por enquanto. Que está crescendo, a gente não tem como falar isso definitivamente. Quero aqui agradecer a família 19, por ter cedido a água da fazenda dele, desde a gestão passada, já tinha conversado com ele e tudo. Foi nós que fizemos aquele trajeto de medição, aonde seria o local melhor de passar. E fiquei triste também, porque no dia que tentei marcar reunião com a prefeita Zuma, ela falou que não tinha como atender, que poderia ser na próxima semana, que estava resolvendo problemas de secretaria. Aí, automaticamente, procurei na segunda e no outro, porque era para terça, e no outro dia, ela atendeu, como se diz, os vereadores que foram parceiros. Então, nós temos que ver se vai querer trabalhar com todos nove, ou se vai querer trabalhar com uma parte de vereadores. E acredito que vereadores nove são representantes do povo. E estamos aqui à disposição da prefeita, mas vamos fiscalizar assim. Tivemos em Salvador com o nosso colega André, eu fui lá ficar com o meu pai, que fez a cirurgia lá, eu fui ficar lá uns dez dias, e como nosso colega André foi, visitamos lá algumas secretarias, com o deputado Gica Lopes, com o ex-prefeito de Serrinha, Osni, e muito bom. Entendeu? Fomos na Sérgio, e lá, como eu tinha feito a solicitação da gestão passada, sobre o poço de Santa Rita, que abriu um, mas não deu água, para saber em que pé estava a promessa deles, lá, de que as máquinas estariam aqui, na região, que iria abrir mais um poço em Santa Rita. Acredito que com essa tubulação dessa água lá de Zé Novo, eu acredito que não tem essa necessidade toda. Mas, se quiser abrir para qualquer eventualidade, você vai usar o poço de acordo com o que você necessitar. e fomos também na casa da governadoria, tentar falar com o governador, ele não estava, conseguimos falar com o secretário, chefe de gabinete, e fomos muito bem recebidos, e lá, conseguimos marcar um horário na Embasa. E lá, conseguimos, pelo menos em promessa, mas que fizeram um compromisso, que vai vir 40 milhões para a Bahia, do Ministério da Integração, e por ser um problema que não é momentaneamente, já tem, desde o ano passado, vem essa questão de falta de água, de toda a comunidade estar ali em frente ao fórum, com manifestação, cobrando, o chefe de gabinete pediu preferência para tirar 3 milhões para Itaim. Então, eu acho que a viagem nossa foi válida, tem que realmente ir para Salvador, se quiser ir para Brasília, temos que ir para poder cobrar. Porque, se a gente ficar aqui, a gente sabe que o nosso município não tem esse recurso todo. E as cobranças têm que vir. E a gente continua aqui à disposição de toda a comunidade, estamos aqui para trabalhar junto com a prefeita, junto com o presidente da Câmara, com os outros colegas vereadores, que nós estamos representando o povo, como todos os vereadores. E a gente queria agradecer ao presidente de todos nas próximas reuniões, que a casa esteja cheia. Boa noite. Senhor presidente, colegas vereadores, Polícia Militar, Itaim Fest, doutora Júcia Leide, doutora Júlia Imar, e toda... Oi? Doutora Letícia, e toda a comunidade aqui presente, meu boa noite. Eu quero começar dizendo o seguinte, quando uma gestão termina automaticamente, para iniciar uma outra gestão, a gestão atual, ela não demite funcionários. O vínculo de funcionários termina no último dia do mês de dezembro. A nova gestão, ela tem que escolher pessoas que vão ajudar nessa nova administração. Então eu não considero que pessoas são demitidas. A nova gestão tem que formar uma equipe que está mais próxima da nova gestão. Isso é compreensível. E todo executivo faz isso. Eu peço à prefeita Zuma, nos meus discursos em cima de Palanque, eu dizia sempre, confio em você, estou com você, porque confio em você. E ainda continuo confiando e tenho certeza que Zuma vai fazer um bom trabalho. Principalmente, principalmente na área de saúde, que o nosso município deixa a desejar há muitos anos. Quero agradecer a presença do meu amigo, secretário de Educação, Álvaro Pinheiro. Acredito no seu trabalho, Álvaro, pelo conhecimento que tenho da sua pessoa, da sua família, da sua competência, da sua educação. eu digo que pessoas igual a você, só vêm para o nosso município para contribuir. Deixo aqui bem claro que estou para poder ajudar a prefeita no que for preciso. É claro, nós temos aqui a obrigação de fiscalizar, isso nós iremos fazer. nós não fiscalizamos patrimônio da prefeita, nós vamos fiscalizar o patrimônio do povo, o dinheiro do povo, como que está sendo usado em pró da população. Isso aí eu digo que nós vamos fazer, é o nosso papel. nós não podemos cobrar da nova gestão em apenas 45 dias que tivesse resolvido todos os problemas que o município vem aí, capenga em 8 anos praticamente. Em 45 dias é impossível você resolver todos os problemas de uma hora para outra, como muitas pessoas dizem, através da internet. Eu quero agradecer por Ibirajá, porque problemas lá em Ibirajá que vem acontecendo, como foi um problema lá na estrada, no mesmo dia que aconteceu o problema, solicitei da prefeitura por telefone e o problema da ladeira que estava interditando a estrada de Ibirajá, foi imediatamente resolvido. Então, eu vejo rapidez na ação da prefeita, da equipe que ela montou, é por isso que tem que ser pessoas de confiança, porque na ausência de alguém, na ausência da prefeita, tem pessoas de competência, de confiança para resolver esses problemas aí. e eu acredito na gestão de Zuma. O problema da água em nosso município, desde a gestão passada, que esse problema vem acontecendo, o povo pode pegar nas atas da gestão passada, das reuniões da Câmara, que eu sempre cobrei essa questão da água em nosso município. Amigos, amigos meus, que faziam parte até mesmo da Secretaria de Meio Ambiente, estava aqui nesta Câmara um dia, e eu disse o seguinte, e vou voltar a dizer, tinha uma secretaria, não por parte de todos os funcionários da secretaria, toda regra tem exceção, tinha pessoas na secretaria, a secretaria praticamente foi fundada para dar salários. Isso eu falo porque fiz várias denúncias e não foram resolvidas. Uma delas, criação de porcos em Ibirajá, que continua até hoje e foi feita a denúncia na gestão passada por Gelson Pico, vereador, e não pedi segredo em relação a meu nome. Fiz denúncia também do plantio de eucalipto à margem do rio Água Fria. Não foi resolvido, quando fiz a denúncia, as covas para o plantio estavam sendo abertas. As árvores hoje estão grandes, cresceram. Então, eu peço à nova gestão que fiscalize melhor, junto com a gente, que dê crédito às denúncias, verifique, investigue para poder fazer funcionar. Porque não adianta o vereador querer buscar e não ter o apoio da administração, porque vai ficar difícil. Trabalhei praticamente com recurso próprio durante os quatro anos. com um carro velho levando de canta a canta do município por quem procurasse pelo apoio de Wilson. Quero agradecer a todos que votaram em mim pela segunda oportunidade que me deram para representá-los aqui nesta casa. pessoas de Itaém, que eu sempre tive voto aqui em Itaém, do Salomão, de Ibirajá, principalmente, onde é o meu maior reduto de votos, e dizer que eu vou estar aqui para defender a cada um do povo do meu município. Sou vereador de todos e não sou vereador apenas dos que me elegeram. Estou aqui para defender os interesses de todos os habitantes do nosso município. Vamos dizer assim. Então, gente, eu peço ao povo paciência para que a administração coloque a casa, o ditado popular, em dias para poder fazer melhor. E, desde já, agradeço a atenção que a administração, através da pessoa de Zuma, a nossa prefeita, do secretário Álvaro, já tem prestado a Ibirajá e tenho certeza que a questão da água do nosso município vai ser tratada com mais carinho, com mais ênfase para tentar resolver esse problema. Não adianta a gente querer esperar só por Deus a chuva. Ele já fez tudo certinho. Quem está atrapalhando é o homem. É o homem que tem que fazer a sua parte e está deixando de lado. Nós temos que cuidar do reflorestamento e nada está sendo feito. Desmatamento, esgotos, né? E nada é feito. Tem que ter ação. Não basta ter só palavras. Escrever e não colocar em prática não vai resolver o problema. O Água Fria pede socorro. Itaém já teve rio e deixou acabar. Ibirajá ainda tem, mas vai acabar se a administração não ajudar. E nós não podemos deixar isso acontecer. Por quê? Porque essa Água do Água Fria um dia eu acredito que vai ser a solução para o problema também de Itaém. Eu vejo essa possibilidade, mas nós temos que cuidar. Se não cuidar, vai acabar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero, em nome do presidente e vereadores, agradecer a todos que nos visitam, agradecer a visita do secretário de educação, Paulo Fopinheiro, agradecer a presença da Polícia Militar, doutora Júlio Simar, doutor Julimar, e quero ser breve, porque eu não tenho muito costume com essas coisas de estar falando muito, não. Mas eu acho que um dia eu chego lá. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, como alguém disse. São momentos que precisa realmente transparência. a gente vê lá em cima no congresso, vê a televisão todo dia mostrando, aonde aqui, por exemplo, nós somos nove vereadores, aonde nós não precisamos ser profissionais. Aonde a gente vê que lá em cima são profissionais. Bate nas costas, beijinho, e tal, tal, o caro, o amigo, colega, eu realmente tenho muito a prece à sua pessoa, mas depois estou na faca. Nós não precisamos disso aqui em Itaem. Nós precisamos bloquear a corrupção, e esse tipo de coisa não chega em Itaem. E quero também dizer que se o presidente Ronaldo é presidente porque Deus quis. Porque eu lembro que ainda na sala da casa de véi, Dema falou comigo bem claro, falou, caboquinha, para mim não votar em você, só se Deus quiser. Então realmente Deus quis que Ronaldo fosse o presidente. então nós também Deus deixou bem claro que a gente tem que perdoar e já perdoei, Gelson, Dema, e vamos continuar a luta, trabalhando. Aqui, por exemplo, alguns notaram que fica assim um negócio de divisão. Cinco vereadores para um lado, quatro para o outro. Eu acho que a sociedade toda notou isso. Aqui nós não podemos ter isso, nós temos que o quê? Itaem andou atolado. E para desatolar Itaem precisa dos nove vereadores, precisa da prefeita, precisa do vice-prefeito, dos secretários e toda a sociedade ajudar. Porque nós tivemos ali com essa questão da água, nós tivemos uma reunião com o juiz, o promotor e os representantes da Embasa. Eu fui um que vi que teve muita dificuldade deles ajudar mais a Embasa. ajudar mais a resolver o problema. E eu disse assim, doutor Fábio, doutor... Não está na cabeça do Ricardo, mas... Francisco. Eu vejo aqui uma coisa, se realmente eles tivessem feito algo por Itaem e viessem a ter um acidente, se eles tivessem feito umas represas, umas barragens, e tivessem tido um acidente, nós até entenderíamos. Mas a Embasa nunca investiu um centavo, eles são acomodados. de repente o juiz respondeu para mim, falou assim, vocês todos são acomodados. Porque vocês, no ano passado, onde houve aquela mesma crise, vocês fizeram o quê? Fizeram um barulhinho e pararam. Então hoje eu já sei que estão criando a Associação Água Preta, Água Limpa. só que para isso acontecer resolver o problema de Itaem, precisa que todos ajudem. Não basta só a Associação, precisa da ajuda de todos. E o que acontece? Aqui, por exemplo, os vereadores, se tem um problema que beneficia ou não sei o que acontece, dá para fazer uma propaganda, eles vão para um lado e não chamam os demais. Como aconteceu em Santa Rita, foi alguns, Batinga foi alguns, e Itaem ficou alguns. Então eu acho que de hoje em diante, antes de começar a sessão, nós estivemos com o Ronaldo e ele até corrigiu isso, os nove juntos para caminhar junto. Como eu disse, tive com o Nilton Pinheiro outro dia, e falei, Nilton, essa questão de cinco vereadores, dizer que parece que Itaem só tem cinco vereadores, isso não é correto. E realmente eu acho que corrigiram, mas estava fazendo bastante propaganda. Então eu acho que os vereadores aqui têm que andar todo mundo junto. E eu quero falar também da minha família, porque até hoje meu pai chegou aqui em 49, meu tio faleceu há uma semana atrás, mas deixou um grande exemplo. Exemplo de que? Nós somos uma família grande, a família Porta é grande, mas até hoje, graças a Deus, nunca precisou ninguém responder por certos atos, atos de corrupção, atos errados, como eu estou dizendo aqui que outras famílias respondeu. Mas eu quero estar aqui os quatro anos e quero honrar meu nome, e quero honrar o nome da minha família, porque como eu estou aqui representando, eu estou representando a sociedade, eu estou representando também a minha família. Porque antes de entrar na política, eles falaram para mim, falou, Caboquinho, olha aí, e vê o que você vai fazer. porque se o pai não fez, o meu tio não fez, meus primos não fez, meus irmãos não fizeram, então nós estamos aqui com o que? Transparência. E se realmente não for da forma que eu penso, eu digo para vocês, vou ficar só os quatro anos, e disso também para Derilto, é bom eu estar aqui agora, porque se não for da forma que eu penso, Derilto também não está mais nela, porque não precisa. Agora, claro que nós vamos estar dando a nossa ajuda. Agora, política, hoje você escuta muitas pessoas dizendo, Caboquinho, agora você vai errar, porque você é político. Hoje eu ouvi isso demais, sabe por quê? Porque o Congresso quase todo está sujo, se sujou. Mas eu, com fé em Deus, quero estar aqui para fazer o que eu vim fazer. E quero também agradecer também os votos que eu tive, 672 votos, sou grato por isso. E com fé em Deus, eu acho que se nós andarmos todo mundo junto, com a ajuda de Zuma, André, e todo o secretariado, eu acho que nós vamos vencer a batalha, porque Itaem realmente está atolado e precisa realmente desatolar. E com fé em Deus, nós vamos desatolar. Tirar os buracos da rua, viu, Alves? Porque esses buracos perturbam qualquer um que chega em Itaem, que passa quatro, cinco anos fora, quando chega em Itaem, a primeira surpresa que eles têm esses buracos. Parece que você tem que tomar dramim para chegar dentro de Itaem, porque o carro balança parecendo que está em alto mar. Mas com fé em Deus, nós vamos apertar a Embasa, se for a culpada. Eu mandei um ofício para a Embasa, que eu quero ver o contrato da Embasa, para ver, Alvaro, mandei também para a prefeitura, que eu quero ver como é que funciona esse contrato, porque às vezes eu vou falar alguma coisa que eu não sei nem o que eu vou falar. Então eu preciso saber primeiro como é que é o contrato, porque se tiver algumas coisas fora do contrato, eu vou precisar de nós nove vereadores, precisar da prefeita e de todo mundo para a gente brigar por isso. Porque realmente eles têm lucro dentro de Itaem. Se eles têm lucro, eles têm que fazer pelo menos o dever de casa e não estão fazendo. Então, muito obrigado a todos. Desculpe, gente, só quero agradecer a presença do nosso ilustríssimo aqui, vice-prefeito, doutor André, uma das pessoas que ajudou a Zuma a chegar à vitória. E gostaria que tivesse aqui o pai dele também, que é o presidente do nosso partido, PSDB, doutor Ozé, as pessoas maravilhosas. Doutor, desculpe, doutor. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui e segundo, pedir permissão ao presidente para falar sentado, viu, presidente? E eu não poderia deixar de agradecer do fundo do meu coração o apoio incondicional que o povo de Itaem me deu e deu a Zuma. Os que votaram, os que não votaram, os que torceram. Saúdo a todos os senhores vereadores que hoje iniciam os trabalhos legislativos e que constituem esse plenário de notáveis homens públicos conduzidos a esta casa pela soberania do povo de Itaem. Este é o momento mais sublime da minha vida e devo isso a vocês, senhores, a vocês, amigos de Itaem. meu muito obrigado por terem confiado em mim. Agora, o que de fato prevalece neste momento é cumprir e cumprir bem o meu papel. Quero ser um agente em favor da nossa cultura, quero por meio das minhas ações, indicações legislativas, valorizar a nossa educação para que ela resgate o seu título do saber em favor dos nossos jovens. Precisamos democratizar o acesso à cultura. A cultura, senhores, a cultura, caros colegas, é a mãe da nossa educação. A cultura, sendo a mãe da educação, e ambas são saberes fundamentais para atingirmos o progresso. Contudo, colegas, nenhuma outra ação poderá nos levar ao auge da educação e da cultura se não investirmos de forma planejada e concreta na educação básica. Por sinal, quero parabenizar a equipe que está à frente da educação, cujos trabalhos estou acompanhando de perto, a Maria Batista, a Eliana Afonso, Alain Araújo e outros profissionais que compõem essa equipe. Quero aproveitar e parabenizar o secretário. Parabéns, Álvaro Pinheiro, estou encantado com o trabalho que você vem desenvolvendo junto com a sua equipe. Como vereador, além de cumprir o meu papel de fiscalizador e legislador, quero propor nesta casa a valorização da saúde pública. Na campanha, vocês lembram bem, por diversas vezes nos meus discursos, eu costumava dizer que Itaem tem um plano de saúde que é doutor Osés e doutor Leivy no hospital Maria Moreira Lisboa, que tanto precisa de ajuda, mas é ajuda para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Para que Itaem conquiste sua independência com uma saúde melhor, afinal, não se educa sem saúde. Um outro setor importante que a nossa atual administração precisa priorizar são os projetos efetivos em favor do esporte e lazer. em Itaem. Itaem é um celeiro de atletas de várias modalidades esportivas. Como não reconhecer em Itaem inúmeros voluntários que formam escolinhas esportivas, auxiliando as crianças, os jovens, não só na formação física, mas principalmente no seu caráter. Também precisamos democratizar o acesso ao esporte, esporte à vida. por isso, senhores, quero ser um legítimo representante da classe esportiva e cultural nesta casa. Contudo, é nosso dever estar atento aos problemas comuns do município, indicar, propor, requerer, projetar e levar as nossas demandas até a prefeita Zuma para que as nossas demandas sejam aceitas e o povo seja de fato atendido. Afinal de contas, o vereador é o político mais próximo do povo. Somos o verdadeiro representante do povo. Senhor presidente, cadê sua pessoa? Senhor presidente, Ronaldo Correia, é fundamental para o sucesso do nosso trabalho nesta casa de leis que sejamos parceiros do executivo porque juntos somos mais fortes. O povo de Itaém elegeu Zuma e nos elegeu para darmos o suporte necessário para que Zuma trabalhe pelo povo. Essa é a nossa função. Nós temos que ter essa consciência. Não é cinco, não. Foi dito errado quem falou que eram cinco. somos nove, somos nove, nove verdadeiramente trabalhando pelo povo. Mas a prefeita Zuma precisa dos nove porque o povo precisa dos nove mas a prefeita. O povo quer respeito com dinheiro público, quer um governo que cuide das pessoas e um futuro de paz. A proteção à família começa com a política de proteção à saúde. E mais uma vez eu repito precisamos de ajudar a saúde do nosso povo. Precisamos ajudar o hospital Maria Moreira Lisboa cujo hospital tem nos atendido o tempo todo. E agora? Agora chegou a nossa vez. Nós queremos e precisamos ser melhor atendidos. Por que não? É a nossa vez. almejamos isso. Chamo também a atenção dos senhores caros colegas para os distritos e vilas que precisam ser melhor assistidos. Todos em especial Batinga que vem de um descaso tamanho. Peço a todos os ilustres colegas que me ajudem a trabalhar por Batinga e todos nós juntos vamos trabalhar por todos os distritos e vilas. Deixo aqui senhores o meu agradecimento e peço a Deus que continue nos abençoando. Meu muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor vice-prefeito doutor André Lisboa. Boa noite a todos. Eu queria iniciar minhas palavras que eu fiz de improviso e estava preparado para falar. Queria iniciar minhas palavras parabenizando o presidente dessa casa que já está começando seus trabalhos mostrando sua determinação o seu poder a sua vontade de fazer coisas boas pela casa e pelo município de Itaim. Queria parabenizar ao secretário de educação Álvaro a cada um dos vereadores eleitos que estão aqui. Eu me vejo aqui hoje no dia de muita alegria e de muita emoção para mim mesmo. Eu me vejo entre amigos todas as figuras simpáticas simpáticas a mim e eu transito livremente entre eles e vejo que hoje existia os verdadeiros trabalhos do município de Itaim onde o executivo está em andamento e agora também o legislativo. Agora representado por famílias conhecidas grandes famílias tradicionais de Itaim. a família Correia com Ronaldo e mais presidente e mais outros dois vereadores. A família Porto a família Mendes a família Piccoli a família Afonso e Resende a família Vilas Boas. Então nós temos aqui famílias numerosas tradicionais de Itaim representadas por pessoas que sabem que conhecem todos os problemas de Itaim na zona rural na zona urbana são conhecedores são pessoas maduras experientes e que posso afirmar que todos nós aqui presentes hoje queremos o melhor para Itaim. Eu não me considero um político militante político partidário eu gosto de política venho de uma família tradicional de política meu avô antes de Itaim se emancipar meu avô foi vereador por duas vezes Sadi Teixeira foi prefeito por duas vezes meu pai foi vereador presidente também dessa casa e foi prefeito e apesar de ser de uma família tradicional de política eu não me considero político amo Itaim fui criado e treinado assim me preocupo com Itaim nós sempre tivemos envolvidos em política apoiamos Gedeon por três vezes ele foi eleito apoiamos Bentivy por duas vezes ele foi eleito meu avô antes havia apoiado outras pessoas que também foram eleitas e era necessário acabar com a discórdia que já vinha a longa data em Itaim e nós ainda não havíamos nos unido a família de seu Manel Batista e para acabar com a discórdia era necessário que houvesse essa derradeira união que se unisse a experiência dessas duas famílias para um bem maior que é um governo de união que era um bem maior que é o melhor a melhoria de Itaim apesar de muitas pessoas lutarem para que não ocorresse essa união eu me empenhei e graças a Deus tudo deu certo e tudo está conspirando Álvaro para que nós juntos façamos uma excelente administração que foi o que nós nos empenhamos a fazer o que nós prometemos em palanque e é isso que eu espero e que cada um espera eu realmente ouvi comentário aqui ouvi que sites falaram que na reunião lá em tal lugar estavam lá os cinco vereadores de Zuma ora nós lutamos nessa campanha toda para ser para fazer a união e não a discórdia eu peço que as pessoas desses sites corrijam isso pelo fato de eu transitar livremente entre o grupo de Gedeon de Bentivy e agora graças a Deus também pelo grupo dos Pinheiros Batista eu posso dizer que sou amigo de cada um desses vereadores e posso afirmar por eles que Zuma tem nove vereadores e não cinco é preciso corrigir isso todos conheço cada um conversei com cada um deles tem um trânsito livre entre todos os grupos graças a Deus estava faltando esse grupo e agora nós estamos aqui em prol de Itaim e posso afirmar que Zuma hoje é uma privilegiada que ela tem nove vereadores todos no intuito de fazer um bem melhor de que proporcionar que ela faça um bom governo para Itaim não conheço nenhum que tenha falado que vai fazer oposição a ela pelo contrário todos querem a união de Itaim eu queria externar isso nessas poucas palavras dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui de que as coisas estão caminhando e que a tendência é que melhorem eu fiquei muito sentido quando nós perdemos um ministro que foi tirado do governo mas Deus põe a mão e eu sei que vai continuar põe a mão nesse governo e nós temos agora a expectativa de que para o ano que vem virão vários milhões de reais para Itaim uma cidade pequena como Itaim então tudo vem conspirando Deus vem nos ajudando para que nós consigamos fazer um excelente governo Itaim um governo da união um governo que eu me esforcei e todos nós nos esforçamos para manter esse grupo unido eu queria parabenizar cada um de vocês que estão aqui é importante que os moradores da cidade se interessem no que está acontecendo no município que também acompanhe o trabalho do seu vereador porque outras eleições virão é importante que saibam o que está se acontecendo então cada um de vocês que a casa sempre fique cheia para que a gente acompanhe que a gente fique cada vez mais politizado eu queria encerrar minhas palavras parabenizando mais uma vez a todos os eleitos ao secretário e uma boa noite a todos fiquem com Deus nesse momento agora vamos ouvir o representante de Zuma prefeita municipal o secretário de educação o senhor Álvaro Piro senhor presidente queria cumprimentar os vereadores o André o André o nosso vice-prefeito Sassdelli Gelson Piccolo Nemendes Caboquinho cumprimentar a todos aqui presentes nesse instante e presidente eu fui distinguido com a honra de estar aqui representando o poder executivo pela nossa prefeita que manda uma mensagem a essa casa sobre a gestão que ela pretende fazer e está em 16 de fevereiro de 2017 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Ronaldo Correia excelentíssimos senhores vereadores é uma honra poder encaminhar pela primeira vez neste mandato em que fui concedido pelo povo de Itaem esta mensagem por ocasião da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal quero destacar nessa oportunidade a importância da convivência harmônica entre os poderes princípio básico da democracia visando a garantia dos interesses do povo nestes primeiros 46 dias de governo nossa principal preocupação foi evitar a desassistência e a descontinuidade de todos os serviços a exemplo da falta de água e dos serviços de saúde instalamos comissões que irão definir o futuro de projetos importantes que estão atrasados ou até mesmo paralisados por dificuldades financeiras falhas na execução ou inoperância administrativa as vésperas da volta às aulas deparamos com uma série de problemas em escolas e creches nossa equipe de comunicação está documentando os fatos elaborando um inventário fotográfico de todas as obras e do patrimônio público a atual gestão está lutando diariamente para transformar essa realidade porém as mudanças que almejo não deverão ocorrer de imediato é um processo gradativo que se fará com muito trabalho e dedicação aos poucos as mudanças começarão a ser percebidas uma reforma administrativa se faz necessário para adequar a realidade do município aos novos modelos de gestão em posição de um novo ordenamento jurídico a questão sujeito às atuais administrações vou citar apenas como exemplo a necessidade da implementação da secretaria do meio ambiente e a reestruturação da secretaria de agricultura o ano de 2017 traz consigo inúmeros desafios ano de seguir em frente de olhar para o futuro de reconstruir nossa cidade fazendo a mais democrática humana e justa com políticas públicas dedicadas especialmente ao resgate dos serviços básicos da população e a recuperação da infraestrutura do município estou certo que vivemos um momento de muitos sacrifícios é preciso a união de todos a Itaim de todos nós é um compromisso de nossa gestão no decorrer deste ano novos projetos e ideias surgirão com a dinâmica da administração solicito aos secretários servidores ocupantes em cargos comissionados e prestadores de serviços que se empenhem ao máximo para que nossas metas sejam cumpridas estou certa que iremos contar sem dúvidas com o apoio solidário desta casa com o discernimento e a maturidade política de todos os vereadores para enfrentarmos juntos as adversidades que se apresentam e buscarmos a melhoria que a cidade de Itaim necessita Zuma Pinheiro Prefeita Municipal senhor presidente eu quero realmente parabenizar as iniciativas que vossa excelência já começa a fazer nessa casa que é a reforma do regimento reforma da lei orgânica fundamental para que a gente siga um novo ordenamento jurídico que se estabelece no Brasil todos os dias tribunais apresentam súmulas novas tribunais de contas apresentam novas formas de você fazer prestações de contas então é necessário esse ordenamento nós aqui ouvimos os nossos vereadores e antes de mais nada sem vaidade eu quero dizer olha há 12 anos eu praticamente estava ausente de Itaim tive a oportunidade de fazer uma série de serviços fui diretor de federação da agricultura do estado fui presidente de sindicato fui diretor do PROCON da Bahia fui diretor de energia do estado tive um convite agora para participar de uma diretoria da CHESP preferi não ir preferi ficar em Itaim são valores que eu tenho aqui e estou agarrado a eles até hoje nós tivemos aqui alguns levantamentos de questões que eu acho que seria interessante a gente pontuar nós temos aqui a questão da PAE FAE educandário André Luiz que eu coloquei para o vereador André o educandário André Luiz que vocês conhecem resolveu por conta própria encerrar suas atividades nós inclusive fizemos várias gestões no sentido de que o educandário que é uma escola de qualidade voltasse a funcionar prestasse o serviço e ele não assim o fazendo vai ser uma perda grande para a educação no município de Itaim então a administração sente essa perda e vai lutar para que o educandário volte a ser efetivo e atenda várias crianças carentes que é um trabalho importante que eles fazem aqui a PAE nós não precisamos nem dizer nada porque a PAE continua a funcionar pela mesma forma que lá está com todos os profissionais seguindo o mesmo ordenamento eu posso falar de a PAE porque eu particularmente fui o fundador da PAE nesse município estou vendo o Renildo aqui que é uma testemunha fiel e verdadeira de que por três anos nós sustentamos a PAE aqui com recursos próprios nossos no caso da EFAE a EFAE é um caso que vocês tomarem conhecimento vocês vão ficar estar recebidos como pode uma escola funcionar sem o curso ser reconhecido hoje falei com a Direc falei com a Secretaria do Estado a EFAE não tinha o curso reconhecido os alunos que lá estiveram talvez vão ter que matricular novamente no primeiro ano na escola polivalente porque não tem sequer uma ata nem a origem desse curso não tem inscrição em qualquer lugar era uma mentira que estava sendo contada para pais de alunos se nós visitássemos todos vocês pudessem visitar a situação eu costumo até dizer André Gels Sassdeli ali os dormitórios estavam mais para navios negreiros do que para dormitórios de adolescentes nós tínhamos o problema da segurança pública envolvendo aquela escola nós não tínhamos a segurança de tutores para dar garantia que os pais precisavam para colocar seus filhos lá nós tínhamos 20 funcionários para 18 alunos nós é uma escola que custava 3 milhões para uma gestão de 4 anos era uma escola de ensino médio que não é competência do município fazer faltava coragem ao gestor de dizer para com essa brincadeira para de contar mentira para de gastar o dinheiro público naquilo que não é competência do município e que você tem uma escola de ensino médio aqui ofertando o mesmo produto praticamente porque pergunta aqueles alunos que lá estudaram estudavam agroecologia se eu perguntar você sabe o que é um NH3 uma molécula de nitrogênio não vai saber não tinha ninguém ali com base para poder produzir ensino e aí vem defender vamos abrir uma escola porque esses estudantes vão ser a reformulação a base do crescimento da agricultura desse município só na cabeça de gente que não tem que está pensando em cargo salário e sem compromisso com o município essa herança nós recebemos nós vemos aqui a iluminação do bairro do Alberto Botelho acho importante foi bom frisar e nós vamos levar isso ao conhecimento da prefeita PSF dos Arrudas lembrar ao Aldri que o PSF volante que dá assistência a essas comunidades agora que está sendo materializado então até porque por conta da falta do profissional que vai estar ocupando esse cargo infelizmente já vai estar sumindo e esse PSF volante vai estar circulando água de Santa Rita do Paraná água de Santa Rita o Nen teve a felicidade de convidar a prefeita prefeito naquele momento certamente devia estar com outras obrigações no outro dia foi lá repensou eu acho que todas as pessoas tem o direito de recuar de uma posição e voltar atrás reconhecer da necessidade inverter prioridades e atender a comunidade de Santa Rita eu tenho certeza conhecendo o Zuma que foi isso que aconteceu no caso da água de Santa Rita foi disponibilizado o carro-pipa de imediato os canos já estão lá e por que não foi escavado a seca violenta nós mandamos testar lá a terra ia demorar dois meses para cavar graças a Deus agora choveu já tem um trator se deslocando para lá já está em Santa Rita esse trator vai levar um escarificador o terreno foi perdão já foi marcado foi demarcado do terreno um topógrafo esteve lá fixou as estacas isso vai ser resolvido eu não não creio que demore mais do que uma semana até porque você sabe disso Aldo um carro-pipa vocês abastecem um carro-pipa é um tanque praticamente por dia um tanque de diesel por dia é quase 600 reais por dia para você manter um carro-pipa porque ele vai estar funcionando o tempo todo ele não para o motor não tem que carregar a água voltar ligar o motor e estar ali distribuindo então o custo para o município vai chegar de um carro-pipa em um mês quase 20 mil de combustível mais 8 mil de aluguel de um carro então a prefeitura está correndo para resolver esse problema levantamento topográfico prefeita reviu pronto a questão dos recursos eu acho que é importante essa questão da parceria o Aldo está falando olha conseguiu o carro-pipa é fato verdadeiro a gente está parceiro dele lá se conseguirem recursos com deputados é dessa parceria que o município precisa na Secretaria de Educação nós temos feito um trabalho significativo importante não é o Aldo Pinheiro Secretário de Educação de fato nós temos lá cinco professores profissionais da educação com 20 anos com 10 anos de experiência e nós estamos revendo a educação do município hoje a nova metodologia não é mais você ter 14 horas de aula com 6 de AC você que é professor nós estamos evoluindo para 13 horas para 7 de AC com um professor volante dentro da sala de aula isso vai dar uma diferença no nosso Fundamental 1 nós estamos fazendo um trabalho enorme na questão do ensino infantil vamos colocar uma escola de primeiro mundo no município de Itaem vai ser fantástico o ensino fundamental infantil o infantil no nosso município e isso vai alavancar certamente o ensino de Fundamental 2 temos discutido com a PLB temos conversado sem medo se perguntar você é a favor ou contra a eleição de professor para diretor eu já disse para o pessoal da PLB eu particularmente sou contra e tem minhas razões e mostrei minhas razões porque muitas vezes o diretor está fazendo política dentro da escola em vez de aprender de falar um professor que está ali comprometido com o pedagógico com o calendário escolar com a assiduidade ele está fazendo política dentro da escola na verdade se você considerar que pedagogia o pedagogo significa preceptor o mestre o guia nós nem precisaríamos ter diretores são pessoas tão reflexivas e tanta consciência crítica tem que elas deveriam estar ali presente em tempo real nos seus horários não precisaria mas mexer com o ser humano você sabe que todos são diferentes nós estamos na secretaria de portas abertas à disposição de vocês a administração começou agora vai lutar com todas as suas forças tivemos em Alcobaça agora lutando pelo asfalto de Batinga tem a questão dos porcos lá de Batinga e de Birajá é um nós precisamos solucionar Marquinho colocou uma coisa que é fundamental aqui que a gente rever e essa casa vai ajudar muito na questão ambiental essa casa aqui é fundamental Marcos para a gente dar esse passo que você falou criar leis que a gente possa fazer valer a legislação ambiental dentro do município então está na mão de vocês também essa responsabilidade quero agradecer a todos e que essa casa permaneça cheia sempre eu fui deputado e sei o quanto é importante a presença de vocês muito obrigado gente não sei se o Binas do projeto resgate está aqui presente olha nós fizemos o seguinte a BB comunidade o Banco do Brasil é uma entidade rica muito dinheiro o Banco do Brasil não precisa do dinheiro da prefeitura para funcionar a BB comunidade quem precisa é o Binas do projeto resgate para eles nós vamos botar o recurso quero agradecer quero agradecer a presença da polícia militar quero agradecer essa casa hoje está cheia e nessa casa só tem os doutores a presença do Dr. Rony muito obrigado por ter comparecido a presença da esposa do nobre colega vereador Juscelene Caires Correia a presença de Juscelene 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 que eles também podem contar com o apoio da doutora Letícia Vilas Boas será assessora jurídica da Câmara de Itaim deve ser parede Marquinhos para essa casa funcionar precisa de muito empenho muito trabalho essa casa contém um grupo de pessoas dedicada como Jedais Caetano assessor parlamentar de todos os governadores Mafisa Controle Interno Camila Maclean Jandira Elisângela Diogo Felipe Gessé todos trabalham muito para que vocês tenham tudo em dias somos muito gratos nós vereadores a essas pessoas que ficam por trás mas que são responsáveis pela competência e pela coordenação dos trabalhos da casa quero agradecer a presença da população de Itaim ficaria e ficarei muito mais feliz se o resto do ano ninguém mais faltar conto com a presença de toda a população de Itaim em nome da população de Itaim tem um senhor deve ser familiar de Aldo de Marcos de Nen e o Nilton Maia nunca faltou uma sessão da Câmara está ali parabéns continuo sim cobrando e exigindo de cada vereador sei que o momento está difícil para todo mundo tem muito corrupto ladrão na política se vocês não vierem às sessões da Câmara se vocês não se reunirem para cobrar de cada representante que aqui está nada vai andar o doutor André nosso vice-prefeito o senhor Álvaro Pinheiro secretário da educação representa a nossa prefeita a excelentíssima senhora doutora Zuma Pinheiro vamos sim fiscalizar o executivo e tudo que tiver errado na cidade é obrigação do vereador fazer leis corrigir mas também não ser hipócrita também não ser aqueles que fazem a politicagem porque a verdadeira política é aquela que está também ao lado do executivo para melhor funcionamento da nossa cidade tudo que tiver certo correto honesto transparente verdadeiro estaremos a favor tudo que tiver errado estaremos contra essa pequena reuniãozinha que a gente esteve ali dentro na sala da presidência vai acontecer sempre eu quero registrar nesse exato momento para toda a população aqui não existe não existiu e nunca irá existir grupo de 5 alguém está pensando errado aqui tem sim grupo de 9 e mais a população de Itaem não quero nem ouvir falar que o presidente da câmara não apoiou um projeto de Denilson de Winston de Gelso de André de Auri de Marquim de Dema da prefeita Zuma do vice Sazelli e da sua excelência vice-prefeito doutor André estamos aqui para trabalhar para melhorar a qualidade de vida de cada um de vocês eu só queria sei que todos estão cansados só para finalizar estou à disposição da população do vice-prefeito de todo secretariado da prefeitura de Itaem e estou à disposição de cada um vereador o que for bom Ronaldo aprova o que for ruim Ronaldo jamais irá aprovar muito obrigado a todos que compareceram espero a próxima reunião será dia 2 de março conto com a presença de todos vocês desde já muito obrigado boa noite agradeço obrigada